E aí, e aí, e aí, estamos aqui de novo, bem-vindo. Eu vou pedir para você compartilhar depois o link dos salmos para que mais pessoas também possam sentar nesse horário e ler com a gente. Nessa hora onde principados e potestades guerreiam contra a nossa vida, nós estamos aqui lendo a palavra de Deus. Salmo 101 Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com a inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não o conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Para que estejam comigo e que andam no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra. Para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam o mal. O Salmo está dizendo que Deus destrói as pessoas más. Mas o Senhor coloca de pé aqueles que temem ao seu nome. Que Deus te abençoe. Eu te vejo aqui amanhã. Amém. Tchau.